54 mil, 70 mil, calma. Vamos esperar o povo entrar pra falar umas verdades aqui, pô. Vem, vem, vem. Caraca. Aí. Aí, saiba também, a primeira verdade. Tamo ganhando no condomínio do Rodrigo Caio, mano. Ita, pode ter, né, mano? Desculpa aí, Rodrigo Caio, tá muito desagradinho de condomínio, por isso que tá falando pra ele. O coração dele tá batendo, meu, tá batendo mais forte, tá não, Galio? Tá, tá. Tá. Muito sagrado, moleque. Respeita, pô. De bandeira. 22, 22, 22, porra. Não faz isso não, maluco. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Avacalhou. Caralho. Não, não, agora você fala umas verdades aqui, vamos lá. A primeira. Tá falando com o diretor, né, pô. É bom, tá todo mundo aqui, vou virar até a câmera. Com o diretor, né, cara. O pessoal quer me segurar o presidente. Já tive a ordem. Já viu, pô. Vamos lá, nação, amo vocês. Tamo com as costas quentes, tamo com as costas quentes aí. Nação, amo vocês, mas time de frouxo não, pô. Time de frouxo? Rapaz. Time de frouxo? Eita. Sete títulos? Sete, oito? Não tem como, né? Não tem como. Time de frouxo não chega. Não tem como. Tem que bater palma. Se ficar puto, morde as costas que nem o Imperador. Não pode. Aqui é espírito vencedor, né, meu parceiro? Tá bom. Segundo. Segundo. Vamos falar nome? Ah, tamo aí. Seu Benê Casagrande. Eita, nome. Seu Benê Casagrande. Eita, nome, meu amigo. Pô, você é um belo de um palhaço. Meu amigo. Entendeu? É um bom, mano. Um bom inventor. Boa, lembrei outra. Seu André Rizek falou que o Campeonato do Vasco foi melhor porque liderou. Eita. Duas ondadas. Boa, tia. Sabe, tem um outro aí também que me dá um abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui. Um abraço. Que, mano. Com todo o respeito. Porque, Gabi, eu gosto de bola. Pode falar. Pode falar o quê? Currículo. Vai falar o quê? Não tem esse negócio de empolgação. Aqui não tem empolgação. Aqui a gente fala a verdade. Porque é normal ganhar. Na derrota, na vitória, não é por causa do troféu, não. Senhor Diogo Dantas. Isso. Dá uma das boas. Amor de Deus, né? Vamos respeitar a história do Mengão. Vamos respeitar a história dos jogadores aqui, meu parceiro. Aqui é caráter. Aqui não depende de troféu para falar as verdades, não. Mas com o troféu fica mais bonito, né? Sei que quando a gente perdeu, os caras vão criticar nós, mas eu não estou nem aí. Vamos lá, outro. Tiago Galhardo. Tiago Galhardo. Vamos lá. Ele meteu um cheirinho para nós. Caramba, velho. O que o Tiago Galhardo ganhou? Foi? Ele fez isso aí, mano? Caramba. Cheirinho. Bote errado, hein? Não ganhou nada. Aqui é cheiro de troféu. Aqui, Galhardo, ó. Ah, também teve outro. Rodrigo Dourado é meu parceiro. Amo ele. Mas a taça é no último jogo, mano. Não pode levar a taça no penúltimo jogo. É só no último. Não, não tenho respeito, né? Não, parceiro. Meu parceiro, mas é no último jogo. É, respira fundo. O VAR, o VAR, o VAR, o Inter, os caras... Não, os caras... Pô, nota 10. Tudo fenômeno. Abelão, abraço para os caras ali, tudo. Não, tudo parceiro. É só resenha. Tem que segurar. Só verdades. Só verdades, só verdades. É, quem mais? Só verdades. Quem mais? Pô, eu acredito que nós fizemos uma lista boa aí. É, quem mais nós poderíamos aí mandar um abraço. Manda um abraço, né, cara? Manda um abraço. Vamos mandar um abraço. Só vale abraço, então. Vamos mandar um abraço. Então vamos lá. E agora, não, agora vamos abrir um parênteses aqui só para falar aí. Você tirou onda, hein, moleque? Você falou há um tempo, você falou assim... Diagão, 10 jogos agora, meu irmão. Eu apareço quando precisa, velho. Eu vou ficar me desgastando. Vamos levantar esse caneco. Nós vamos levantar esse caneco. Caraca, que bagulho bonito do caralho, velho. Vem, vem, vem. A pena é que os caras não podem tocar, mano. Agora, vamos curtir isso aqui e daqui a pouco vamos atrás do outro, né? É, a gente gosta desse negócio aí de levantar a caneca. De seis, levamos quatro. É bom. No ano. Tá ruim? Tchau pra vocês. Ação, até mais. Beijo pra vocês. Entendeu? Curta muito. Tem que fazer o programa agora, hein. Curta muito, bebe muito. E aí, é bravo esse só verdade. Entendeu? Só verdade. Só verdade. Valeu? Ó. Qual o nome do programa? Para pertinho do programa. Beijinhos. Só verdade. Só verdade. Só verdade. Valeu? Ó. No...